Eu sou Catarina Ribeiro, uma gaúcha amazônica, tive o privilégio de nascer no Rio Grande do Sul e depois ir para a Amazônia, que hoje é meu lugar. Venho de Roraima, atuo com a cultura de base comunitária, a cultura rural de base comunitária, dentro do assentamento Anauá, buscando esses saberes que estão, esses saberes de imigrantes, de gente de todo lugar que estão nesse assentamento. E a gente está aqui justamente buscando as convergências, o fortalecimento e, principalmente para nós que vivemos no extremo norte do país, bastante isolado, a gente é saber, conhecer, ouvir as lutas dos demais e saber que essa luta é de todos nós, principalmente a luta pela vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL